Esta é uma outra experiência que eu costumo contar de graça, porque realmente foi uma experiência hilária, muito hilária que tive no campo. Certa vez estávamos eu e um irmãozinho, chegamos em uma casa e eu cumprimentei o dono da casa, ele vindo nos atender amavelmente, eu me apresentei, eu tenho por hábito não dizer que sou testemunha de Jeová, eu me identifico como um ministro religioso. Eu disse que como tal eu estava ali para falar a respeito de um assunto bíblico muito importante. O homem gentilmente nos convidou para entrar e sentamos no sofá à frente dele e tivemos uma conversa animada, muito animada, durante uns 15, 20 minutos. Foi quando o homem, eu não toquei no nome de Jeová, eu na verdade, não sei porque não toquei no nome de Jeová, só falava em Jesus e nas promessas referentes ao paraíso. O homem animadamente disse, olha, eu estou gostando muito da palestra de vocês, eu sou católico, sou praticante e aceito conversar com outras religiões. Agora só tem uma religião que eu não aceito, só tem uma religião que eu detesto e que se vier aqui em casa eu solto o cachorro e ainda corro atrás com um cabo de vassoura. Eu, por curiosidade, eu perguntei, e qual a religião que o senhor não gosta? Testemunha de Jeová. Mal ele sabia que tinha uma testemunha de Jeová bem na frente dele. Quando ele falou isso, o meu companheirizinho se encolheu no sofá e agora, agora estavam perdidos. Ou seja, o homem detestava a testemunha de Jeová e não aceitava nem entrar na casa dele e nós estávamos bem ali em frente a ele, sentadinhos. Eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu vou enrolar esse homem e vou sair daqui sem dizer que eu sou testemunha de Jeová. E tentei enrolar o máximo, enrolando, enrolando, até que ele fez a pergunta fatídica. Mas qual é a religião de vocês? Quando ele falou isso, ele disse, estamos perdidos. Estamos perdidos. Aí eu comecei a rir e perguntei para ele, o senhor tem cachorro? Ele disse, tem. Você tem a vassoura? O homem disse, tem? Por quê? Porque ele só pode ir lá soltar o seu cachorro e pegar a vassoura porque nós somos testemunhas de Jeová. Esse homem ficou vermelho, ficou azul. Ele perdeu o rebolado e eu comecei a rir. Eu comecei a rir da situação constrangedora que ficou. Aí ele disse, ah, mas vocês são diferentes. Vocês não atacaram minha religião. Vocês vieram conversando da Bíblia. Vocês foram bem simpáticos. Eu disse, olha, eu não sei o que é que houve com o senhor e a testemunha de Jeová no passado, se é que eram testemunhas de Jeová, mas a testemunha de Jeová é um povo respeitoso, respeitamos todas as religiões. Aí o homem disse, é, mas teve um de vocês aqui que veio atacar minha religião, dizer que era falsa, que é isso, aquilo. Aí eu fiquei com raiva. Eu disse, não, isso acontece. Pode ser que uma testemunha de Jeová novata tenha feito isso, mas nós não somos ensinados assim. Nós somos ensinados a respeitar todas as religiões, conforme o senhor viu aqui na nossa palestra, que nós não falamos mal da sua religião. Falamos? Não, não, na verdade não, dizia ele. Pois é, nós íamos trazer uma mensagem de paz vinculada à Bíblia, que é sobre o reino de Deus. E é isso que nós falamos. Agora, de qualquer forma, cada um tem a sua religião e crê que ela é verdadeira e fica nela, se quiser ou não. É uma decisão pessoal, mas o senhor está no seu direito. Se o senhor quiser que a gente vá embora, nós vamos embora. Ele disse, não, não, na verdade não, pode ficar aí. Fica aí, eu gostei muito da palestra de vocês. Talvez tenha sido isso realmente que aconteceu, de outro antecedente de Jeová ter dado um mau exemplo. Disse, é, isso pode acontecer, já que existem muitos novos entre nós, que às vezes não sabem se expressar e causam dano, em vez de trazer uma coisa boa, pode produzir uma rivalidade sem querer. Mas essa não é a intenção de nós testemunhas de Jeová. Só sem dizer que foi uma situação inusitada, viu? Eu nunca passei isso em minha vida.